Onde é campo grande no centro-oeste do meu país Só para rever o meu seu querido chamamé E eu me liberto com cachorroso de uma sanfona Na verdade, amigo, o sabor é o meu poder A lua cheia dos céus, o meu querido Eu sou o meu surdo e com a banda me afastará O meu seu querido chamamé A lua cheia dos céus, o meu querido Eu sou o meu surdo e com a banda me afastará O meu seu querido chamamé Chega pra cá, com a delissandra, vai! Segura, Brasil! Sucesso! Segura, Brasil! É! Eu sou o meu querido chamamé, Edson! Brasil é eles, viu? É! Foi a indicação deles! Eu fiz as pincelas, belhas, as anaras do mesmo salto O chão abençoado é o bom doa sim, não conhece o mal Eu tenho orgulho em ser um sumário docense E do coração pra com tatuado meu pantalão A lua cheia do céu azul, o querido Mato Grosso do Sul A banda ver a passar a noite, dançando o sereno, chama-me A lua cheia do céu azul, o querido Mato Grosso do Sul A banda ver a passar a noite, dançando o sereno, chama-me Sucesso